Fala, galerinha! Como vocês estão aí desse lado? Ei, ei, ei! E pessoal, no vídeo de hoje trouxe minhas primas aqui, a minha irmã tá aqui gravando. Vamos começar uma série de gameplay aqui no canal. E hoje vamos começar a série de conteúdos aqui, Caçadores de Booyah no Free Fire. O intuito então vai ser a gente conseguir jogar Free Fire e ficar até o final. Lembrando que não tem ninguém aqui que joga de verdade. Então vai ser mais risada e acompanhem aí. Espero que fique um vídeo legal pra vocês verem. E agora vamos aqui pro jogo. Eu vou rindo, você consegue pisar a vaca as boas? É, tem as fichas também. Ó, eu não quero pular. Então passa aqui. Três, vai. Toque de recompensa eu coloquei aqui no meu negócio, hein? Pra gente começar. Ah! Tô nervosa. Tô nervosa. Tô nervosa também. Quarenta e oito vídeos. Ó, resta... Eu tenho como ver aqui, ó. Vocês estão vendo? Não, né? Vinte e quatro na cabinha ainda. Não. Vinte e um, vinte. Vocês querem pular quando tiver quantas pessoas? Quinze? Faltam quatorze. Ai, né? Se pulou, só não tem, tipo... Sobe e segue. Tá. Gente, né? Caiu aquele dedinho. Ai, minha barriga. Ai, ó. Já caiu uma ali, ó. Embaixo, gente. Tem um aqui, ó. Já caiu uma aqui. Ah, isso não tem mais. Pois é. Tá vendo, né? Já caiu uma aí. Mas a gente vai cair onde não vai ter nada, ó. Lá, ó. Vai lá pro aquele lado, lá, ó. Lá, no outro. Não dá mais. Fudeu. 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 Pode xingar, Ana? Não. Não, não xingar. Pode xingar, não. Não pode, porque senão... Tem um bem aqui do nosso lado, tá bom? Não moletiza. É, não moletiza, gente. Peguei uma arma, ok? Ai! Vai ficar junto, amor de Deus. Eu tô com a arma, tá falando aqui. Tá tirando sem ela, né? Não. Então eu tô sem arma. Equipa, equipa. E tem gente aqui, nós já sabemos que tem gente aqui. Sentir, eu tô com a arma agora. Peraí, eu vou pegar colete aqui, eu vou pegar umas coisas. Tem? Sim, agora eu até sei que fez. Ela não pode ficar muito longe, não. Tem que estar perto. Ó, tem um aqui. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Qual tem um... Cadê? Ela quer gaga? Eu não maca. Então, ali embaixo tem dois. Gente, eu tô longe desse aí. Vem pra cá, Emily. Achou? Ai, tem um perto de mim. Vem, Emily, pra cá. Tá subindo, tá subindo. Ai, desculpe. Achei. Nossa, gente. Lá, ó, tá me atingindo também. Deve ficar junto, nós. Vai, 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 vai. Matou. Matou eu. É pro, é pro. Corre, vocês não conseguem. Sério? É sério, é pro. Cadê a minha Júlia? Vou te salvar. Vai, me ajuda. Ai, meu Deus. Gente, pra que você está atirando? A Júlia, que jeito você atirou? Revive. Revive, revive. Ah, matou. Ah, matou. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Calma, vem, calma. Valeu. Eu desci. Meu Deus, meu Deus. Ai, eu me desci. Tem mais dois, tem mais dois, gente. Tá cheio, vamos correr. Tá todo mundo vivo? Tá. Vocês estavam tirando em quem? Eu levantei. Eu fiquei perdida. Vão pra cima, vão pra cima. Eu tô pra cima, eu tô pra cima. Vão, vão, vão pra cima. Gente, que agonia. Ai, eu gosto. Tem seis fichas, ó. Eu só fiquei revivendo. Lorena, vai ver, Ju. Só tem dois eles, eu tô me amar. Bem que eu e outra vez. Ai, eu acho que seguiu. Ai, eu sei. Por causa de um soprestão. Vocês estão aqui, todo mundo junto? Tá. Tá, pode ir. Nós estamos aqui atrás. Ah, tem gente lá. Esconde atrás da dar. Tem gente onde? Na ponte? Sim, lá na casa. Ai, agora eu fiquei com sangue nos olhos. Gente do céu. A Lorena falou assim, gente, vocês revivem nós. Eu fiquei atrás da dar. Eu revivei, eu revivei a Ana Júlia. Fica atrás da dar. Eu fiquei revivendo, eu ajudei. Isso. Fico com a arma não. Porque tem gente aqui. Pode descer. Eu devo, eu quero matar. Vamos descer então. Ah, uma tá em cima da casa. Em cima? Sim. Eu não tô vendo. Eu não vejo. Tá, se eu vou lá, uma em cima da casa não tá vendo. Tô matando já. Ó. Em cima de qual casa? Sim, eu não sei. Direção... Ah, já achei. Eu vim. Já matei. Matou? Sim. Mas eu largo o peso da pau, hein, gente? Gente, ela tá atrás de burra. Não. Tem 32 viva ainda. Vamos pegar munição, porque já acabou a nossa maninha. Nossa, eu não acredito. Vamos, junta, 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 junta. Nossa. Ana Júlia, corre que é profissional. Ela é prórata. É, é. A gente matou a barra, já é prórata. Vem, 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 vem. Todo mundo junto. É isso? Ô, ô, costa, 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 costa. É, 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 é. Corre, Daniela, corre, Daniela. Corre, Daniela. Tá correndo. Isso. Eu achei já. Achou? Tá subindo? Direção... Você tá matando? Sim. Escondeu, achei. Escondeu, achei. Nós tá num lugar que o povo consegue ver nós de... Ai, relaxa, já tomou já. Vamos correr agora. Então vamos, corre. Pega a munição pra ver copinha. Eu tô com 0%. A minha coisa aqui. Eu não sei nem que munição que usa nesse trem. Vai pegar todo mundo que você vai pela frente e troca de arma. Eu não tô sabendo esse negócio. Pra Deus, eu peguei colete. Eu tô com mais bala. E negócio de salva-vidas. Só que da AXM8, que é a melhor, eu não tô sabendo. Nossa. Eu tô com umas armas aqui que eu nem nunca vi, gente. Onde você está? Você está dentro das casas? Lorena, eu tô aqui atrás de você. Eu tô perto da AXM8. Tem um capacete aqui dentro. Tem alguém no carro. Isso, isso, isso. Olha, olha. Peguei um capacete. Vou subir aqui pra ver se eu acho o bala. Eu não sei. Eu dei o fogo dentro da galera. AXM8, eu acabei de botar do celular e você nem viu. Tem dois carros aqui. Ó, 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 ó. Olha, olha, olha. Calma. Eu acho que tá dentro da casa. Não, tá me atirando. Tá junto comigo. Eu acho que eu tô perdido gostei, sério. Bate pertinho. Daqui. Ai, eu matei. Matou? Matou. Não matei ninguém. Eu matei sem ver, mas matei. Vai lá, vai lá pegar o sangue. E a zona tá diminuindo, hein? Vai pegar a noite. Gente do céu. Ops. Sorry. A gente acha que tinha um com ele. Ops. Trona, vai. Ai, a hora. Eu pensei que era um homem que tava vendo. Qual que é melhor? Minha caua. Não, vamos... A cá não. Eu não gosto de a cá não. Você que sabe. Você viu a Ana Júlia o jeito que é? Ela fala assim, vamos, vamos. Pode deixar, pode deixar. Eu tô matando, tô matando. Opa. Eu tô subindo. Gente, se quiser correr mais rápido, é só... Ficar com a mão linda. Largar. Aham. Nossa, mas por que que eu quero assim? Ô, mas tá muito longe. Eu tô junto a ele. Eu tô atrás da Lorena. Tô subindo a bandeira. Eu tô subindo todo canto, hein? Vamos lá, Ana Júlia, então? Vamos lá. Ô, Daniella. Ah, ela já tá vindo, tá bom. Vou deixar, nós vai. É, gente, não vai falar aqui não, louca. A M já tá lá do outro lado do mapa. Pois é, calma aí, gente. Pera aí. Tem vídeo vivo. O povo que tá jogando com nós, né? Falaram se cheirar. A M já tá com... É, como é que fala? M, P90? Como é que fala? Tá vindo, né, Daniella? P90 é ótimo. Eu tava com P90, por isso que eu matei. Eu amo, ó. P90 é ruim mesmo. Nossa, não é que tá longe das meninas. Será que é gravando minha tela mesmo? Pera aí. Peguei ficha, já tem 400 ficha. Eu tenho só 100. Eu demorrei, eu já consigo falar. Ai, eu parei de correr. Gente, a Tata entrou ao vivo. Aham, é a apresentação dela. Então... Nossa! Uai, cadê o povo, gente? Morreu. Uai, tem 19? Ê, a hora que juntar. Ah, tem um ali, tem um ali, Emily. Tá indo pro seu rumo. Amor, cadê? 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 Ali na casa. Tem no curral ali, ó. Ali ela. Ó. E eu sei sozinha na nossa frente precisar. E vocês saem... Agora que você vai morrer, hein? Vem, Daniela. Vem, Daniela. Vem, quer ver, quer ver. Vamos ficar perto. Vem, quer ver? Vai. Tá dentro do celeiro? Tá dentro do celeiro? Não, tô dentro da casinha no aranja aqui. Caraca. Tá, eu tô seguindo. Correu, correu. Ele correu. Você saiu da zona, vocês viram, né? Ó o drone do trem aí. Tá, tô vendo. A Lorena corre muito rápido, eu creio. Nós saímos do negócio, gente. Ai, ai, você me matou. Matou. Ah, não, sério? Matou não, matou não, matou não. Tá longe de nós, ficou perto. Tá na cerca, atrás da cerca. Cerca? Que cerca. Da ponta. Tá na casa. Tá aqui, né? Se forno aqui, ó. Ele tá me derrubando. Matou, me derrubou. Matou, me derrubou. Me derrubou, alguém tá perto. Alguém tá perto de mim? Vai, tirando a sua conta. Cadê ele? Daniela, sai daí, Daniela. Não, Daniela, só tem Daniela. Tem que reviver nós, senão já era. Ah, eu tô revivendo, não sei. Corre. Me reviver. Olha lá, me deitou. Aonde que tá eu? Aqui, ó. Quem passou pra frente? Sacro? Eu tenho 1% de vida. A pola. Cadê ele? Cadê ele, véi? Ele tá lá na ponte. Tá me derrubou. A zona, a zona. Agora, querendo. Me deitou, gente. Nossa, já era, gente. Acabou. Acabei. Quem tá vivo? Eu tô saindo da zona. Eu vivi, eu vivi. Sai da zona, então. Sai da zona. Me coisou de novo. Deu um vlog de novo. Tá vendo? A Daniela. Ah lá, ele tá lá atrás dessa cena. Tô vendo. É, ele tá pra ir. Me tentaram. Eu tô derrubada. Nossa, essa de mata, não dá não. Me deitou, gente. Eu revivi. A Daniela me matou. Tá, não vai, Daniela. Sai, Daniela. A Daniela me matou. Não, Daniela, vai. Daniela, vai. Vai, Daniela. Vai, Daniela. A gente sabe de onde que ela vai, Tati. Gente, dá like na Daniela. Dá like nesse vídeo. Vai, Daniela. Sai daí, a zona. Daniela. Gente, mas tu sabe nem que eu tô fazendo a minha vida. Nossa, eu não vi o cara. Daniela, solta a arma, menina. Pega a frigideira aí, ó. A frigideira vai fazer. É que é hora do socorro. Eu não tô com o que pegar a arma. Daniela, sua vida não tá pouca, não? Tá, mas eu tentei. Mas aí eu tava com medo do homem, menina, entendeu? Eu já não sei se eu vi, entendeu? Tô com a boca, não sei se eu vi. Que fase, gente. Nossa, eu não vi o cara. Eu vi, só que todo mundo morreu. Eu não sabia se eu tirava, se eu trago. Eu tirei resistência. Nossa, mano. Gente, tem 13 vivos. Tem 13 vivos. Pra matar 3 pessoas? Ô, Daniela, eles soltam aí entre nós dois. Que jeito? Qual faz? Ah, tem as moedinhas. Tem as moedinhas. Ih, não. Ah, na loja. Eu acho que não tem. As lojinhas. Eu nem fiche tem. Eu nem fiche tem. Nossa. Ah, não, tá aí não. Nossa, tem zero fiche. Eu tinha 400. Nossa, eu não tô com a linha. Gente, tem que saber assim. Pega esse carro aí, só no Goiás. Pega esse carro aí, só no Goiás. Daniela, sai trofando o povo. Você não bate a árvore, mas você não vai ter que esperar. É, pega esse aí, o tratorzão aí, ó. É, Daniela, agora eu falei. Tem 10 vivos só, Daniela. Aí, Maru. Ô, você vai pro lado. Lá onde caiu lá, alguém pediu lá. Você for lá, vai ter gente. É o cara. É o cara. Ele vai aparecer aqui, ó. Daniela, não vai atrás desse carro. Alguém tem meu celular? Não, vai. Não, vai. Daniela, corre. Alta só 8. Olha, mulher, acelera. Acelera? Eu não tô empassada. Ela tá fazendo o negócio. Eu tô dentro da zona, amiga. Ô, Jesus amado. Olha, bateu de novo. Bateu, né? Meu pai me ensinou a dirigir muito bem. Daniela, volta só 7 pra matar. Eu vou ficar aqui, andando de carrinho de meu carro. Ah, 8, né? Porque no caso é ela. Eu vou ficar dirigindo meu carro aqui. Daniela, você vai descer a ladeira. Ah, lá, 2. Ah, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. É ela. Tatiha da W, Tatiha da W. Tatiha da W. Boaêê. Tatiha da W. Nossa, o que que gente ganha dos três dessa aqui? Ah, gente. Foi, valeu. Bate aí. Foi bom. Eu batei meu caro. Batei meu caro. Batei meu caro. Uhuuu. Falei que vocês eram para dirigir meu carro. Eu não matei nenhum, eu não vi nada desse jogo, mas esse foi o nosso primeiro jogo aqui no Free Fire, registrando, faltavam poucas pessoas, né, mas tá bom. Faremos novos jogos, enfim, faremos novos jogos, obrigada as meninas que vieram aqui por esse primeiro episódio, show demais, valeu. A Angélica tá aqui gravando também, não quis jogar dessa, mas nas próximas ela vai, e foi legal demais, espero, ó, subi de nível. Nas próximas esperemos que a gente vá melhor, vamos treinar, porque aqui, gente, de verdade, a gente não jogou nenhuma partida junto, e ninguém aqui fica jogando Free Fire, então a gente só reuniu, colocou aí pra jogar e ia ver o que que dava. E foi isso aí o resultado, espero que vocês tenham gostado e se divertido com a gente, se vocês gostaram, deixa o like, se você não for inscrito no canal, se inscreve pra ajudar a gente, ative o sininho das notificações. E agora, vamos deixando esse vídeo por aqui, é nóis, valeu, falou e fui!